Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Ele tá se esplenado pelo pescoço ali, vai, sai daí Ele é muito saciado Sai daí, ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair Sai daí, sai daí, sai daí Ele vai cair, ele vai cair Agora pronto Sai daí, homem Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair 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 Vai 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 Vai Não, 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 não